Oi gente, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui de Minecraft E gente, no episódio anterior eu parei aqui, tá? Tipo é o seguinte, mano tem muito moleque e ó, tem diamante Não sei se vocês viram o negócio azul lá, mas eu vi diamante E eu quero mais diamante, gente Então faz o que? Vou tentar pegar, e também tem ouro aí Então tipo, eu meio que vou tentar, tipo, tentar sair daqui com todo o estoque limpo, sabe? Se eu não conseguir sair, tipo, pera, isso daqui não é o que eu tô pensando É um assolote? Gente, estão vendo um assolote? Peraí que eu quero ver um mano É sério, tipo, a última vez que eu vi o assolote Eu acho que foi lá no vídeo lá Onde que eu explodo e falo algumas coisas E mostro algumas coisas de novas Do Minecraft 1.17 Caso tu não assistiu, ó, o link vai estar aqui na descrição, tá? E o vídeo é bem antigo mesmo Tão antigo que eu tô até com um número aqui Tão antigo que nem tá com a skin do Solan, que é esse aqui Ó, tem, tem, tem ouro, ó Eu, tipo, vou pegar ou eu vou tentar Mas, tipo, um ruim, tipo, eu tava vendo na internet E, tipo, sei lá, algumas pessoas falam que, sei lá, que ouro meio que não dura muito Porque, tipo, se tu faz uma armadura ou uma picareta ou espada de ouro Daí quando pensa que depois de um minuto Daí só vai quebrar Então, tipo, só Eu meio que, meio que eu não quero gastar ouro Porque, tipo, sei lá Se o negócio for, tipo, for durar pouco Então, tipo, talvez nem valha muito a pena Já tu vou cortar só porque é valioso também Porque não pode Que eu não, eu não consigo ignorar Sabe? Eu não gosto de ficar ignorando minérios Né? Né, Mia? Ó Fala alguma coisa, fala, Mia Mia Fala Mia Ó, gente, ó Minha gatinha, ó Que ela tá aqui do meu lado, assim Como sempre Tá Como sempre E eu tô aqui gravando aqui Deitada aqui em cima do sofá também Ó Ah, não Pera, tem mais broco, hein Ó, saiu o diamante Tá meio diferenciado, sacou, hein Só assim que deve ser coisa da minha cabeça Mas que é dessa cor aqui mesmo Não, calçó, só Agora eu desveguei Agora eu desveguei É lápis azul É lápis azul, mano Ah não Ah não Gente, eu não vou falar nada, ó Vai tá aí no título do vídeo, ó Fui trolado pela Mozang Ó Fui procurar Foi procurar diamante Na ravina E fui trolado pela Mozang Olha no que que deu, ó Tá aí, vai tá aí no título Ok, ó Fui trolado pela Mozang Mano, sabe que tipo Porque tipo Na minha cabeça É que tipo No próximo episódio Eu vou tentar botar sede Então assim Na minha cabeça Que eu já tinha botado sede Até tipo Meio que o sede Modificou o negócio Do diamante Né Tipo Quando eu fui ver Na verdade É diamante, mano Na verdade É lápis azul E por que eu vou pisar Lápis azul? Só se for pra limpar Só se for pra Meio que Que Pintar a coleira E eu não preciso Pintar a coleira Também Vamos voltar Porque, ó Foi uma decepção enorme Ficar aqui, ó Uma decepção Uma decepção muito enorme, mano Ó Tô até triste aqui, mano Tô tão triste Nossa, lento Lá, salento Não, gente Mas espero que nos próximos episódios Eu consiga mais diamante E câncer saturado Novamente Não, cara Tipo, nesse episódio aqui Eu vou ficar Mineirando, sabe? Tanto, tipo Talvez eu esqueçava Por meia hora Pera E o que que o assolote é esse? É um assolote rosa? Não sei se estão vendo, gente Tem dois assolotes De um assolote De amarelo e um rosa Olha o assolote rosa, hein, ó É um assolote Assolote Não sei se estão vendo A qualidade do vídeo tá ruim Por causa da memória Coupinha eu não Coupi o celular Ok Mas olha o assolote Tipo, tem um assolote Que é raro de encontrar Tem pessoas que dizem Que tem um assolote Que é raro Que tipo Ei, tem umas partes Meia que rosa e azul Tem pessoas que dizem Que é raro de encontrar Quem sabe Talvez nós encontramos, né? E tem mais aqui Mais ouro Obrigado, Minecraft Por ir dar ouro Eu ia ter nosso caivãozinho De sempre Não é minha Menina, fala Não vem me arranhar aqui, não Tipo, minha gata Às vezes ela começa a arranhar, sabe? Tem que cortar a unha dela Recentemente Ah, gente Ah, gente Eu tava pensando Não sei se vocês Talvez forem Apoiar Mas eu tava pensando Trazer um conteúdo de graça Ah, pro canal Tava pensando Tipo, daí vocês que decidem Tipo Se eu faço vídeo de graça ou não Porque tipo Já tem tudo pronto Já estarei O Garça Club Garça Club Já fiz Já fiz Pensar Tipo Não sei se vocês vão querer Tipo Que eu faça conteúdo de graça Sabe? Que mini filme Deve ter que ter criatividade Ou só memes Do TikTok Do Ticoteco Né Tá, eu não sei Devei pra vocês Porque tipo Eu sou uma pessoa indecisa E tem coisa Que eu não consigo Meio que decidir Sabe? E tipo Às vezes eu penso Ah, vou fazer aquilo Depois vem Meio aí não E se a pessoa não gostar? Né Tipo Sei lá Às vezes é bom Mas quer avisar Que tipo Se tu for ver meu histórico Tipo Eu acompanho Vai os Garça Club Eu tava pensando Por que não Sei lá Não fazer o conteúdo De garça Já pensa Se talvez Vocês Fossem me apoiar E gostar Sabe? Mas me tá perguntando O que eu tava vendo Isso aí Tipo Ultimamente na internet Tem muita pessoa Que tem preconceito Com pessoa de garça Tipo Tem pessoa Que nem pode usar Sei lá Foto de garça Live Que sabe Um montão Em um vídeo Que nem a de garça Que vem um montão De pessoa Pra Dando hate Só porque Tipo Eu tava vendo Do caramelo Melado Tipo Ele fez um vídeo Meio que fala Tipo Ele comentou Em um vídeo Que nem a de garça Daí Vem um montão De pessoa E como eu sou Da rede Só porque Tava usando Uma foto De garça Club Sabe? Né Só por causa Disso Tipo Meio que pensei Né Tipo Isso aqui Né Tipo Meio que fiquei Deciso Daí que eu fiquei Sei lá Meio que mais Mais em dúvida Né Que tipo Não sei se vocês Gostam De garça Club Né Que tipo Sabe Porque tem Algumas pessoas Que não gostam E que até Dão hate Em pessoas Com fotos E que fazem Conteúdo Sabe Então é Bom conhecer Mesmo Se vocês Vão querer Apoiar Ou não Tipo Até meus amigos Tipo Tem alguns amigos Aqui Também Na plataforma E até Eles fazem Às vezes Conteúdo De garça Sabe Bem Que avisa Também Que A internet E a internet É fraca Gente Ó É o seguinte Se eu conseguir Pular isso daqui Vocês vão ter Que dar like Ok Fazer tudo Como a dar Ok Consegui Agora é o seguinte Se você ainda Não deu like Agora Deu like Imediatamente E comente A não ser Se você já comentou Tá E gente E é o seguinte Agora Eu tenho Instagram O meu nick Do Instagram É do Casumazinho Com Doritos Mas tô pensando De mudar o nick Pra Casuquito Com Doritos Sabe Tá Talvez eu mude Daqui a 14 dias Ah gente É o seguinte Também Quero avisar Que vocês Entram no servidor Do Discord Tá tudo Configurado Tá tudo Perfeito Tá E tipo Também Tipo Se você está no Discord Talvez Vocês meio que Consiga Consigam Meio que Participar dos Vídeos meus Sabe Tipo Eu tô pensando Em trazer uns Conteúdo Diferenciado É Mas pra isso Eu vou precisar Do Discord Eu vou precisar Que pessoas Entrem no Discord Eu tô pensando Em fazer meio que Estilo de vídeo No Discord Sabe E tipo Vocês podem Participar No Discord Tem um site De voz Com o site De voz Tipo Eu meio que Consigo Falar com vocês E tipo E com o site De voz Meio que Eu consigo Sair do Discord E ainda Conseguir Falar com vocês Tipo Meio que Um telefone Sabe E tipo Meio que Vocês conseguem Participar De alguns Vídeos Sabe Tipo Meio que Queen Sabe Tô pensando Também Fazer Meio que Vídeos De alguns Queens Também E com Participação De pessoas Dos inscritos E amigos Na Incau No Discord Sabe Tô pensando Nisso Mas tipo Pô Ninguém Entra no Discord Então tipo Seguinte Eu vou deixar O link Pra vocês Terem no Discord Aqui na descrição E no comentário Fica só Se eu me lembrar Tá Você tem que Me lembrar Agora São nos comentários E Inscreva-se Se tu ainda Não é inscrito E Deixa o like Que apoia Muito Gente Mano O 1 É tipo Mano Eu não sei Se fazer Deu redstone Que que eu vou Fazer com Redstone Não sei Tipo Eu não sou Meio que Um Vinicius 13 Da vida Porque tipo Sei lá Eu não entendo Quase nada De Minecraft Eu não entendo Nada Sabe Sei lá Eu só Sou algo mesmo Eu quase Não entendo Eu não entendo Quase nada De mining Eu só Sou algo mesmo Sabe Tipo Eu não sei Muito da Descora Tipo De Redstone De máquina Tem como Fazer Até máquina Aqui no jogo Tipo Sei lá Eu não sei Tipo Sei lá Eu só Zogo Sabe Também Eu não sou Um próprio De mining Né Infelizmente Ah Gente Sabe Se vocês Tiverem Dicas Pra me Ajudar A jogar Minecraft Ah Uma Pergunta Se estão Gostando De sempre Estar Trazendo Minecraft Bem Gente Seguinte Tipo Tipo Que é Uma Pergunta Estão 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 Gostando De Estar Trazendo Episódios Com Mais Frequência Que é Tipo Seguinte Tipo Normalmente Eu faço Uma série Que apenas Episódio Será Logo Abandono Sabe Tipo A Unite Tipo Criar Criar Série Unit PvP Não Deu Certo Tipo Eu Fiz Episódio Mas Tipo Se Eu Apeitei Num Botão E Tipo Acabou Incluindo Todos Os Fídeos Do Celular Incluindo O Episódio Daí Deu Raiva Da Desistir Da Série Da Agora Depois De Tempo Agora Eu Retornei Da Eu Quero Saber Se Estão Gostando Dessa Série Aqui Estão Gostando Que Estão Gostando Que Estão Trazendo Com Mais Frequência Episódio De Caso Land Aqui Desta Série Ou Não Se Preferem Vídeos Diferenciados De Outros Jogos De Opinião Barra Comentário Né Nem Tocou A Imadura Gente É Seguinte Faz De Conta Que Isso Aqui Nunca Aconteceu Tá Ó Vou Conseguir Faz De Conta Que Eu Consegui Aceitar Todos O Pai Cui Tá Tá Bom Gente Por Favor Isso É Muito Bem Que Aconteceu Tá Ignorem Isso Tá Bom Faz De Conta Que Ander E O Coletivo Nunca Aconteceu Ok Coisa Da Cabeça De Vocês Eu Nunca Caio Na Lava Coisa Da Sua Imaginação Tá Mas Redstone Que Por Algum Motivo Eu Não Consegui Ignorar Né Eu Tô Perdido Aqui Tipo Não Sei Se Estão Gostando Sabe Tipo Será Estão Gostando Que Eu Estenda Trazendo Vídeos De Minecraft Com Mais Frequência Ou Não Será Ser Perfeito Como Tava Antes Né Tipo Sei Lá Porque Tipo Meu Canal É Igual O Canal Do Em Mine Tipo Faço Vídeo De Opinião Mas Também Faço Vídeo De Game Pre Sabe Igual Em Mine Tipo Em Mine Não Faz Conteúdo De Opinião E Também Tipo Não Participar E Não Faz Mais Sede Mine Então Também Faço Sabe Que Tipo Meu Canal É Misturado Com Várias Co Tipo Meu Canal Misturado Com Game Play Tipo Quando Eu Comecei O Canal O Canal Era Para Ser Apenas De Jogos Sabe De Minecraft De Minecraft Mas Tipo Por Algum Motivo De Repente Acabou Virando Também Meio Que Canal Com Conteiro De Opinião Tá Então Tipo Sabe Meu Canal Não É 100% Tipo Tem Vídeo De Opinião Comentário Tem Vídeo De Game Play Minecraft Tá Gente E Tem Vários Outros Conteúdos As Vezes Eu Posto Contento Aleatório Ai Deixe Nos Comentários Se Querem Que Eu Traga Gastar Club Viu Gente Ou Gastar Se Quer Gastar Que É Um Canal Que Outra Vez Eu Traga Sabe Não sei se vocês vão querer Tá Tá Vou Que A Provação De Vocês Bem Gente Agora Eu Não sei O que Falar Mas O Episódio Não Vai Acabar Bem Gente E Agora Nesse Momento Que Eu Tenho Que Eu Tenho Que Falar Alguma De Algum Assunto Relevante Pro Vídeo Meio Que Não Pai De A Graça Sabe É Nesse Momento Pai Um Assolote Mano Assolote Ralo Gente Sempre Que Eu Fale Que Tem Assolote Ralo Que Tem Mais Partes Que É Rossa Azul E Rosa Então Gente Eu Acei Mano Esse Assolote Aqui É Muito Ralo De Se Encontrar Porque Tipo Ele Tem Mais Parte Meio Que Azul Rosa E Rosso E Branco Mano Mano Isso Assolote Errado Te Encontrar Mano Eu Sei Que Eu Não Encontrar Mas Eu Encontrei Mano É Gente Ó Ó Pode Descendo Só Os Like Aí Ó Lazalento Perdi Ó Tô Perdido Aqui Na Caverna E Minha Picareta Quebrou Gente Isso Que Eu Faço Da Minha Vida Ó Sabe Desisto Faz De Conta Que Isso Nunca Aconteceu Gente Por Favor Faz De Conta Que Eu Saí Da Caverna Consegui Pegar Todos Aqueles Minéus Lá Ok Por Favor Sem Comentário Ah Gente Ah E Também Vai Em Que Na Descrição Vai Ter A Playlist Do Episódio Anterior E Do Vídeo Anterior Que Foi Episódio Anterior E Qual Playlist Com Todos Os Episódios Que Sempre Estar Atualizadas Sabe Gente Eu Tô Pensando Em Fazer Que A For Nada Potente Tá Tipo Eu Tava P P Ah Não Gente Igual Que Eu Tô Vindo Gente Tô Quente Fazer A Fornaia Potente Deixa eu Ver Pra Fazer Fornaia Potente Precisa Do Que Precisa De Quatro Ferro Três Três Pedra Alisa E Um Fogão Noemar Ok Um Dois Três Quatro Cinco Cinco Barra De Ferro Refinada Não Pra Conseguir Fazer Uma Fornaia Potente Tá Pergunta Por que Eu Quero Uma Fornaia Potente A Fornaia Potente Ela Refina Os Miné Tipo O O O O Caivão E E O Ferro Tipo Mais Rápido Vai Fazer Ferro Mais Rápido Sabe Tipo Por isso Que eu Quero A fornaia Potente Mas Não Tem Ingrediente Então Eu Mesmo Vou Ter Que Fazer Todos Ingredientes Sabe Então Vamos Fazer O Ingrediente Agora Vamos Pegar Aqui Pedra Madeira Vou Precisar Também Ingrediente Então Bota A Pedra Aqui No Fogão Vai Se Quentar A Pedra Vai Dar O Que Vai Dar Pedra No E Mal Tipo A Pega A Pedra No E Vai Refinar Três Pedregulho Que Vai Vidar Três Pedras No E Mal Né É Tipo A Pega Essas Três Ou Quatro Pedras No E Mais É Três A Pega Essas Três Pedras No Mais A A Refina De Novo E Vai Dar Em Pedra Rissa E Usar Ferro A A A A De Refinan Novamente Sabe É Assim Que Funciona Talvez demore um pouco Não tem como fazer um carrinho Mas pra que, né? Nem tem um trio Conseguimos, gente Agora a gente tem a nossa pedra lisa Ok A gente conseguiu, gente Ih, família Conseguimos Vamos ver Cadê picareta? Não tem Gente, eu faço uma espada de diamante Agora que eu vi, tipo, gente Tem como eu fazer uma espada de diamante Sabe, tipo, eu gasto os Eu tenho dois diamantes E pra fazer uma espada Eu preciso só de dois diamantes, sabe? Tipo, eu não sei Eu gasto todos os diamantes que eu tenho Ouça, ou não Tipo, agora eu tô indeciso Ó, desse lindo pôr de sol E com esse lindo pôr de sol Que eu decido ir dormir Bem, gente O episódio de hoje Vai meio que acabar aí Meio que ficando por aqui, gente Mas, ó E logo, logo Terá novos episódios Sim Terá mais episódios novos Ok, gente? E também, gente Deixe aqui nos comentários também Eu devo fazer uma espada de diamante Eu tenho só dois diamantes E pra fazer mais espada Preciso só de dois diamantes Eu não sei se eu gasto todos ou não Deixe nos comentários isso, ok? Bem, gente O vídeo vai ficando por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado Se eu atentivo vocês E você acabou até aqui Comente Comente Cocinha Né? Também Sim Vocês vão ter que comentar um montão de coisa Ok? Que é aqui mesmo Tá? Inscreva-se Deixe seu like Comente Compartilha, ok? Se fosse código De De Kawaii De De Ticoteco Muita gente Iria compartilhar, ó Mas no meu canal Ninguém compartilha Compartilha aí A nós, ó Tipo, sabe? Você compartilha aí pro amigo Aí, ó Ele fala assim Ei, amigo Olha esse menino aí Esse menino louco Faz conteúdo de Minecraft, ó E outro, ó Olha aí Moçado Ó, gente, ó Seguinte Vocês tão me vendo aqui, ó Vocês tão vendo aqui minha skin, né? Tá travado Vocês tão me vendo, né? Vocês tão me vendo, né, gente? Então, ó Olha aqui Vocês tão me vendo, né, gente? É? Então Vocês tão me vendo mais Então E eu morri E sim Bem, o vídeo já vai ficando por aqui, tá? E eu morri Do nada Foi Foi E aí